E aí, gente, tudo bem? Pessoal, eu cheguei agora há pouco, né? Eu tinha ido lá na transportadora levar as caixas, aí voltei correndo, vim trazer umas coisas aqui embaixo e vou aproveitar e vou fazer o sorteio da rifa, tá? Da rifa da Falainópolis Joy, do cachepôzinho de Sansão do Campo, um arame, né, que é uma haste com quatro pontas e um pacote de substrato de Sansão do Campo. Então, são quatro itens, né? O cachepô, a haste e a Falainópolis e o substrato, né, de Sansão do Campo, tá? Eu vou tirar meu rosto daqui, gente. Deixa eu ver aqui, né? Opa! Aí, foi. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto eu tava vindo, eu vi que tinha o pessoal que comprou, assim, na última hora, né? Então, todo mundo que eu vi, eu já peguei. Não sei se alguém me mandou alguma foto no privado que eu não tenha visto, tá? Mas, todo mundo que eu vi, porque, é... Como pagou agora na última hora, né? Tudo que eu vi, eu peguei, tá, pessoal? Vou até mostrar aqui os últimos nomes que eu peguei, né? Tá aqui embaixo, tá bom? Aí, eu vou subindo aqui pra vocês e vendo o nome de vocês, tá bom? Esse sorteio, quer dizer, essa rifa, tá? O frete vai ser por minha conta, tá bom? Então, quem ganhar, é só mandar o endereço que aí, a semana que vem, eu já envio, tá bom? A Falainópolis Joy, é... Ela vai ser... Ela precisa ser replantada. Eu vou mandar ela no vazinho. Chegando aí, vocês replantam, tá? Porque ela tá num vazinho. Faz muito tempo que ela tá naquele substratinho. O substratinho dela tá velho. Por isso que eu já tô... Eu fiz o sorteio já do cachepô, do substrato, da haste de arame e tudinho, sabe? Porque quem ganhar, já vai ter que replantar mesmo. Então, já vou enviar tudo junto, tá bom? Ó, vendi bastante. Quero agradecer a todo mundo que tá participando da rifa, tá bom? Muito obrigado e boa sorte, viu? Vamos lá. Vou apertar o sortear, viu? Um, dois, três e... Vamos lá. Vamos, vamos. Foi Cláudia Maria dos Santos, tá? Então, foi a Cláudia... Cláudia Maria dos Santos que ganhou a rifa, tá, Cláudia? Parabéns, viu? Ô, gente, obrigada por ter participado da rifa. Obrigada por tudo, viu? Muito obrigada mesmo. E até a próxima rifa, viu? Beijo. Parabéns, Cláudia. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.